De volta com o Acontece Regional 741 e com oportunidades de emprego disponíveis em algumas cidades da região. Em Caçapava as vagas são para açougueiro, cozinheiro geral, motorista de caminhão, operador de supermercados e telemarketing. O Pate fica na rua Ladeira São José, número 90 Centro. O Pate de Potim tem vagas para atendente de balcão, camareira de hotel, oficial de serviços gerais, padeiro, técnico do programa Saúde da Família e técnico de indústria química. O Pate atende na rua Pedro Andrini, 71 Centro. No litoral norte, as vagas em Ilha Bela são para administrador de empresas, babá, balconista de bar, cuidador de idosos e gerente de hotel. Os interessados devem comparecer à rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo, 128 Perequim. Por falar em oportunidade, a Urbam abriu inscrições para o concurso público para o preenchimento de vagas na função de coletor de lixo. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 no site da empresa urbam.com.br. O salário chega a R$ 1.225,00. Outras informações pelo telefone 3908-6000. Está aí no seu vídeo também. Começa hoje a Maratona de Vestibular do ITA, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Durante quatro dias, mais de 7.200 estudantes vão concorrer a 120 vagas. ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Uma das instituições de ensino superior mais concorridas do país. Só as melhores cabeças estudam aqui. Isabelle e Amanda querem fazer parte deste grupo. Por isso, desde o início do ano, elas se preparam incansavelmente para o vestibular. No quarto, as fórmulas de química, física e matemática decoram a porta do guarda-roupa. A estratégia ajuda na memorização. Mas os livros são os companheiros inseparáveis. E para realizar o sonho de entrar no curso de engenharia aeronáutica, a rotina é puxada. A gente tem 42 horas por semana, de segunda a domingo. Que domingo é simulado, bem puxado, né? A gente não tem tempo para fazer nada. É só estudar, só voltar para casa para dormir mesmo. Amanda vai para a terceira tentativa, agora muito mais segura. O ITA é meu sonho desde criança, né? Meus pais, meu pai, meu avô trabalharam na Embraer. Então, eu sempre estava envolvida, assim, no meio da aeronáutica. Então, eu sempre quis muito o ITA. E agora esse sonho está mais perto, assim, você imagina isso? É. Isabella também vive só para os estudos. No ano passado, quando prestou o ITA pela primeira vez, ela até passou mal no último dia de prova. O nervoso foi tanto que a expectativa é grande o ano inteiro, querendo uma coisa. Chega na hora, dá o nervoso, não tem pressão psicológica suficiente, passei mal. E aí, não foi fazer o último dia de prova? Não, não foi. E eu fiquei realmente muito abalada. Agora, de novo, a jovem abriu mão da vida particular. Além das aulas do ensino médio, ela também faz cursinhos e diz estar mais preparada. Estou menos nervosa. Acho que eu me preparei mais psicologicamente esse ano para chegar e poder encarar e ver que eu vou conseguir fazer tudo o que eu aprendi. E não é fácil mesmo entrar no ITA. Este ano, 7.285 pessoas se inscreveram a 120 vagas oferecidas. Uma média de quase 61 candidatos por vaga. Serão quatro dias de provas e a maratona começa nesta terça-feira, às 8 horas da manhã. O primeiro teste será de física. Na quarta-feira, os vestibulandos vão responder a questões de português e inglês. Na quinta, será aplicada a prova de matemática e na sexta, a de química. São seis cursos de engenharia. O de aeronáutica é o mais concorrido, com quase 2 mil inscrições. Camila está no terceiro ano de engenharia mecânica aeronáutica e coordena o CASD, curso pré-vestibular ministrado pelos próprios alunos. Ela diz que as provas do ITA exigem conhecimento profundo das matérias. Por isso, os testes simulados são fundamentais para vencer o desafio. A prova do ITA tem um estilo único, então você tem que ter treinado. Não adianta você chegar e descobrir na hora. Então, quanto mais prova antiga você tiver feito, treinado o tempo direitinho. Se a prova é quatro horas, treina com três horas e meia, tem o tempo do gabarito. Então, você tem que chegar lá sabendo o que você tem que fazer, tem que ter treinado. E contribuintes que não tiveram nome incluído no sétimo e último lote da Receita Federal ontem, automaticamente estão incluídos na Malha Fina. E se você é uma dessas pessoas, saiba agora o que fazer. A gente chamou aqui o analista tributário da Receita Federal de Taubaté, Fernando Santos, para tirar algumas dúvidas. Obrigada pela presença. Fernando, bom dia. Bom dia. Bom, quais os números aqui da nossa região? Muita gente caiu na Malha Fina? Ainda tem na Malha Fina 7 mil contribuintes na nossa judição, que abrange de 30 cidades. E quantos contribuintes a gente está falando? De quantos contribuintes em geral, quantos desses, 7 mil desses, caiu na Malha Fina? Quantos contribuintes? Em 2012, foi entregue 195 mil declarações aqui na região. E apenas 7 mil está na Malha Fina. Seria em torno de uns 5% apenas. Quais os erros mais comuns cometidos por esses contribuintes? Os erros mais comuns é a omissão de rendimento. 70% de toda Malha Fina é de omissão de rendimento. E despesas médicas, 12%. Esses dois motivos já geram 82% de toda Malha Fina. E as pessoas, geralmente, tem quanto tempo para arrumar a situação com um leão? Se o contribuinte, ele identificar que realmente caiu na Malha Fina, ele pode retificar a sua declaração. Ele tem um prazo de 5 anos para retificar a declaração. Até nesse lote também estão incluídos lotes residuais de outros anos. São pessoas que também caíram na Malha Fina em outros anos? Sim. Esse lote é o sétimo lote, sétimo e último lote de restituição. Estava em exercício 2012 e os lotes residuais de exercício 2008, 2009, 2010 e 2011. Esses lotes residuais eram contribuintes que caíram na Malha ou contribuintes que entregaram a declaração em atraso ou entregaram retificadoras. São cento e poucos mil, 195 mil contribuintes, sete mil caíram na Malha Fina. Muita gente tem que resolver a situação, tem um prazo grande para resolver a situação. Fala só o primeiro passo, então entra no site da Receita, não precisa procurar um profissional, vê lá o erro que cometeu. É isso, perfeito. Ele entra no site da Receita, logo no topo, na página inicial, ele acessa IRPF 2012 e depois extrato IRPF. Ele vai precisar informar o número do CPF, a data de nascimento e o número de recibo de entrega das declarações de exercício 2011 e 2012. Dessa forma ele sabe se caiu em Malha e o motivo da Malha. Ele deve analisar as divergências que a Receita apontou e se verificar que houve algum erro de preenchimento, ele retifica a sua declaração. E também não há nenhuma restrição por conta dessa Malha Fina? Não, não existe nenhuma restrição. Se o contribuinte simplesmente só tiver a pendência de Malha Fina e pode até tirar uma certidão negativa na Receita Federal. Então não existe qualquer tipo de restrição para quem caiu na Malha Fina. Ok, muito obrigada, viu Fernando, pelas suas informações. Bom dia para você. Bom dia, Receita Federal que agradece. Ok, são 7 horas e 48 minutos, a terça-feira começou muito abafada e com chuva forte em alguns trechos da região metropolitana do Vale. Veja agora os detalhes da previsão para hoje no Mapa. O sol predomina desde cedo, espanta a nebulosidade e juntamente com ventos ajudam a elevar as temperaturas da tarde. Há previsão de chuva isolada em toda a região metropolitana do Vale. Hoje as máximas chegam aos 30 graus em Santo Antônio do Pinhal, 31 em São José dos Campos, 32 em Ubatuba e 33 em Cachoeira Paulista. E olha só essa história, viu? Moradores do bairro Corcovada, em Ubatuba, levaram um susto. Uma jiboia de aproximadamente 4 metros e 25 quilos passeava pelo bairro, viu? O animal foi capturado pela polícia ambiental e deverá ser encaminhado ao Instituto Butantan, em São Paulo. 7 horas e 49 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes eu te faço um convite. Nos mande sugestões através da nossa página na internet, tvbandivale.com.br. No canto direito, tem lá o Fale Conosco, você entra lá e nos envia sugestões. E você também pode participar através do Facebook, está aí no seu vídeo o endereço facinho. Outra opção de você interagir conosco é via Torpedo. Você envia sua mensagem para o número 72 250 e começa o seu texto com as letras B, V de Bandivale. Não sai daí não, daqui a pouquinho tem informações ao vivo das estradas. O Acontece Regional volta já.